Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Ator da novela Pega Pega sofre acidente de moto e tem fraturas no pé. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Na última sexta-feira, dia 15, o ator da novela Pega Pega, David Jr., que na trama escrita por Cláudia Souto interpreta o personagem Dom, sofreu um acidente de moto que acabou causando seis fraturas em seu pé esquerdo. De acordo com David, o acidente aconteceu enquanto ele estava a caminho do trabalho, ou seja, quando ele estava indo gravar as cenas da novela. Em seu Instagram, David agradeceu o livramento. Gratidão. Tomei uma flechada por um carro ontem à tarde, quando ia de moto na Avenida Ayrton Senna para o trabalho, que resultou num tombo e em seis fraturas no pé. Lado bom. Estou vivo contando essa história pra vocês e vou começar o ano novo com o pé direito. Escreveu assim, David. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. E assine Famosos na Web, aqui no YouTube. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV. A qualquer momento, de volta, pra você, internauta. Pra você, internauta.